Estamos no ar, de volta com o Vale Urgente para levar a informação e prestação de serviço e dar uma informação importante para você aí. Está na hora de falar aqui da solução para você sair das filas do SUS, passar com médicos excelentes e pagar um preço que cabe no seu orçamento. Clínica Médica Consulta do Povo já está funcionando em São José dos Campos e chegou para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família, além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perde tempo não, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora. Aproveite para cuidar da saúde. É uma empresa séria, a gente confia e por isso a gente indica aqui. Está certo? Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de usar um pouquinho a câmera 2 para dar um serviço para o Djalma. Porque eu vejo que o Djalma até agora, né... Hein, Djalma? Estou cansado hoje, Tony. Ah, eu sei. Você vive cansado, né? Então vamos acabar com a sua... O Djalma vive... Esse dia eu estava vendo aqui um negócio, eu venho para 2, a galera vai para 3 e faz um furdunço. A galera do Surinter dorme mais que... Pelo amor de Deus, viu? Hein, Djalma? Está cansado hoje, então? Tá bom. Policiais do 3º Batalhão da Polícia... É o 3º Batalhão da Polícia Militar Ambiental? De onde eles são, o prodígio? Tony, eles abordam praticamente toda a região do Vale do Paraíba. Ah, tá. Então o 3º Batalhão é geral. Isso, Tony. Eles atendem diversas cidades. Muito bem. E durante uma fiscalização, no bairro Samambaia, em Redenção da Serra, eles localizaram no interior de uma propriedade uma árvore de fogo e dois animais da fauna silvestre empalhados. Olha aí. É um tatu ali e um lagarto, né, o prodígio? Isso, Tony. É um tiú, esse lagarto, né, conhecido aqui na região animal também, silvestre, né? Não pode. O popular é lagarto. A gente fala tiú e a galera não vai entender. Isso, é o tipo de lagarto, exatamente, Tony. E um tatu. Estavam empalhados, né? Isso, Tony. Lembrando que é proibido, né, esse tipo de trabalho. Os animais são silvestres e o pessoal vai ter que responder e dizer se eles mesmos fizeram esse serviço ou se compraram os animais assim, Tony. Muito bem. Agora, eles foram levados pra delegacia e pagaram a fiança e foram embora. Qual o valor dessa fiança? Pagaram a fiança de 700 reais, Tony. Voltaram pra casa. Voltaram pra casa, mas, repetindo, ainda terão que responder aí pelos crimes ambientais. Claro, o processo continua. Só pagaram a fiança pra não ficar de imediato presos, né? E vão ter que explicar também a origem dessa arma, Tony. Foi encontrado uma arma de fogo, não recebemos detalhes de qual arma que é. Nós podemos ver na imagem, mas só vendo eu não consigo entender qual arma que é, Tony. Muito bem. Vambora, Prodígio. Tá na hora, Tony. Tá na hora, então vamos. Amanhã a gente tá de volta. Uma boa semana, Prodígio. Boa semana pra todo mundo. A você que acompanha o nosso programa sempre. Lembre-se, se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes e eu falando nisso. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau.